A notícia, recordando que nos últimos dias, nas últimas edições, temos falado com alguma frequência, salvo na edição anterior ou noutra, que não tocamos neste assunto e agora esta é uma revelação que nos dá indícios de que exatamente, tendo em conta aquilo que tem sido apontado como indícios do cometimento de algum crime por parte do juiz presidente do Tribunal Supremo. Ok. Obrigado, Calfielo. Bem, dizer que, ao ser verdade de que estas acusações que pesam sobre o venerando juiz presidente do Tribunal Supremo sejam fidedignas, eu penso que é muito grave e já devia-se lançar mão por parte do Conselho Superior da magistratura judicial a um processo de destituição do cargo do senhor venerando juiz presidente do Supremo. Se olhar nos termos do artigo 127... Mas o Conselho da magistratura judicial já havia manifestado quebra de confiança? Mas não começou, na hipótese, com algum processo concreto para levar à destituição, para dimiti-lo das funções. Ok. Isso seria, do ponto de vista disciplinar, a medida mais gravosa para que, do ponto de vista desse cunho jurídico, inclusive, reforçasse a instrução, o processo em fase de instrução preparatória, a nível da PGR, para sustentar que, de facto, há elemento, de facto, bastante, suficientemente bastante, devidamente comprovado de que está ou não acometido com as acusações de que vem acusado o venerando juiz. Se olhar, a Constituição, nos termos do 129, tem como epígrafe destituição do Presidente da República. Trago isso só para fazer aqui um estudo comparado. Repara, se o Presidente pode ser destituído nos casos de cometimento de crime, de traição à pátria, de espionagem, na linha B, crime de suborno... O Presidente da República. Exato, de peculato e de corrupção. Se este juiz cometeu crimes de suborno e corrupção, então são crimes muito graves. Crime quase que imprescritível. Não prescrevem. Crime quase que imperdoável. Se está isso comprovado, o que é que falta para se começar com um processo, quer a nível do fórum processual disciplinar, quer a nível do fórum processual criminal? Eu sei que a PGR tem feito seus comunicados e está a dar indicadores de que está a trabalhar no processo. Pena que, do ponto de vista das imunidades, não pode ser aplicada nenhuma medida de coação, do tipo de coação pessoal ao venerando juiz, enquanto não haver um despacho com culpa formada, que admite a acusação e dá provimento a ela para que o processo siga em fase judicial, porque ele goza das imunidades. É em função dessas imunidades que vai dificultar, a tempo céler, o trabalho da Procuradoria-Geral da República. Mas a partir deste áudio não há condições criadas para que se comece o processo de retirada é um meio de prova. Não é prova bastante. É um meio de prova. Mas que é arrulada, é acarreada com outros tipos de meio de prova para sustentar a acusação. Porque não é só o áudio. Penso que não é só o áudio. Justamente. Pode haver a prova pericial, pode haver a prova documental, pode haver a prova testemunhal, pode haver os outros tipos de provas declarativas, etc, etc. O áudio é um indicador que não faz prova bastante, mas é um meio de prova que demonstra que é algum indício do envolvimento do verano juiz dentro deste processo. Não é uma prova leve. Não é leve. Naturalmente que não é leve. Mas só isso e tantos outros elementos indiciários que dão conta do seu envolvimento já seria suficiente para salvaguardar o bom nome reputacional da instituição, que é o sistema de justiça nacional. Já se deveria levar um processo de foro interno, no âmbito disciplinar, para demiti-lo das funções. Já se deveria. A pergunta retórica que se coloca é por que até agora uma pessoa que exerce um cargo de alta e relevante responsabilidade judicial é acusado desses crimes todos e continua a exercer as funções. Por que que o meu querido ilustre presidente da República ainda não convidou também a meter o seu cargo à disposição? Aliás, o presidente muito recentemente também fez revelações que apontam para o cometimento da última parte do juiz presidente do Tribunal Supremo. O presidente esteve hipoteticamente bem, bem do ponto de vista político, a aconselhar a veneranda juiz presidente do Tribunal de Contas a meter o cargo à disposição para salvaguardar o superior interesse do bom nome do Estado angular, das instituições do Estado, e promover o regular funcionamento desses órgãos. Muito bem. Da mesma forma, deve ter, deve que, tem de tratar o atual venerando juiz presidente do Supremo. Já se trata. Tem de tratar para não presumir que está em cobertar um e entregou o outro ao matador. Muito bem. Então o presidente pode tratar o mesmo problema com dois pés e duas medidas. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega a praça.